Felicidade tem nome, né gente? Deus, família e amigos. Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria, é sim ter coragem de enfrentar os momentos também de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Que a nossa semana seja repleta de muitas coisas boas, de sonhos e realizações. Tá bom minha gente? Então vamos embora aí, você que está começando a segunda-feira, comece com o pé direito, com Deus sempre à frente de tudo que você for fazer na sua vida. Tá bom? Com fé e perseverança a gente chega lá, lá onde a gente quer. Tá bom gente? Vamos se...